Boa tarde, boa tarde, minha senhora, aproximei o tempo, espero que eu não mordo Tua boa gente aqui entre nós e temos produtos de qualidade Diretamente vinhos da fábrica de Marcelo e vim aqui uma louça Inícios de setembro, feiras novas para um clima Atração da noite, mara, cheio da tina No dia 1º de agosto, senhora do socorro Arrebimbo com o malho no bumbum, aquela merda botou fogo Dia 24 de maio, nossa senhora das dores Dei o toque, colegas, avisei quanto fortes Último domingo do mesmo mês, sábado tinha que o amparo Primeiro fui plantor de pescoboiada, caralho No dia 15 de junho, nossa senhora desafelido Estou lá com os meus instrumentos, com eufórica aos gritos Primeiro domingo de agosto, da pela santa justa Vim ver deixar que o bicho até assusta O teu freco é o que eu vou-me tapar A minha bolsa se não repatriza e se agarra Não é por acaso que eu sou reina desgarada Estou a cagar-se com o cunçal, continuo a paga Não é para as pessoas que isto é homem Nada, isto é para quem sabe, não é sábio stick Queres passar com isso, todo o que eu faço acredito Mas não é a parte de cinto, faz-se uma se clique Oito da tua amiga, ela sabe que eu não minto Isto é rosto, não é lindo, é bem-me um grande tinto Na escola lavava muito de mim, estava com o cinto O dia está no lombo, estava no quinto Mas agora estou no topo, nem a menina está em tombo Estou nos arraiais, cama comigo, um bombo Estou com o bacalhau, anda que estrinco do lombo Qualquer coisa dá, eu toque, sabes bem-se-es tu Paguei o alto, não há leite, pê-la-de-la No café do Silvareiro, eu jogo o passo em cá Fico em cheiro, puxo a bala, porque é o inferno que vai É o baleiro, me encontro no jogo, já fui a minha cidade As parceiro, vir-se lá, vi-queirada, vou à mala do carro Carrecheiro, carregada, espigratante, vou-te ao todo lado Se levanta pra ir-se, eu vou-se-á-te para a rua Com Maria da Agonia, vem-se para casa desmontado Vire o chão da Maria, ela volta-te a montar Porta-te a morreria, se encarava-te os chumos Para a biologia, volta-te a montar, se eu fosse que ele ia Com Maria da Agonia, vem-se a gostar Estrego da vida, com Maria As festas, com a sua flor, a minha paz lombada Estou lá em todas as partidas, primeiro hora que no dia, mano Não falas para tudo, não vais lá Não falas como você está, mano Tua criança, mano, tu não falas parte Não tivessem lá, és um fake És um fake, bro És um transicionalista, bro És um americanizado, bro Tu não pensas, não tens identidade, bro É um fake